José Ronaldo saiu de casa em busca de um tênis para a netinha de 3 aninhos. Vai ser o presente dela de Natal. Aproveitar o preço, que aqui está um preço bom, e aproveitar e levar um agrado para a netinha. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que o Natal deve atrair 118 milhões e 700 mil pessoas às compras, com 66 bilhões de reais injetados na economia. O levantamento mostrou que os presentes mais procurados devem ser roupas, calçados, cosméticos e brinquedos. Eu vou comprar só para os netos. E pouco. Gastar pouco. Poder gastar muito ao dia, está muito difícil. Toninho é dono de uma rede de lojas com mais de 50 anos no mercado de Divinópolis. Segundo ele, o comércio ainda não está totalmente aquecido para o Natal. Minha compra para o final de ano foi bem mais reduzida esse ano. Porque a gente estava com essa perspectiva de Copa do Mundo, então a gente não sabe o que ia acontecer e tal. E a gente também está com essa mudança de governo também, que a gente está muito preocupado. O que vai acontecer? O próprio consumidor não sabe o que vai fazer ainda. Está todo mundo meio em cima do muro, nem sabe o que vai ser a reação do novo governo. Então a gente preparou um pouco menos o estoque nosso. Por esse período desse, nós estamos com uns 12% a menos nas vezes que é de 2021, que já não foi um ano também muito bom. Uma aposta para atrair os clientes é a grande variedade de chinelos, que tem valor mais em conta. O item é boa opção para presente de amigo oculto. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, 36% dos consumidores entrevistados pretendem participar de Amigo Secreto, com presente de até R$ 74,00. A gente realmente está com muito chinelo, muita coisa com preço bom, porque agora tem muito amigo oculto, muita festa, então a gente está com preço muito bom, chinelo, tem muita coisa, muito tênis. Já esta loja de joias comemora o aumento nas vendas. Mesmo sendo itens mais caros, muitas pessoas estão aproveitando as festas de fim de ano para garantir alianças de casamento e fazer o pedido especial. A gente tem muita procura, principalmente nessa fase agora pré-natal, de joias que vão eternizar esse momento, que vão simplesmente marcar essa data. A loja aumentou o número de vendedoras e caprichou nas peças. A linha de prata também está com alta procura. Fazendo desconto super especial e dividindo até de 12 vezes, não é com juízo, é com desconto. Seja com presentes mais baratinhos ou mais caros, o importante é ser feliz nesta data especial. No Natal, como dizem, a gente tem que se lembrar do aniversariante, que é Jesus Cristo. E muitos lembram só de festa, né? E lembrar de quem é o nosso pai maior, que é Jesus.